E foi um momento pra gente, né, pegar essa terra, porque a vida da gente sempre foi agricultor, né, produzir esses alimentos, né, e uma vida melhor, né, que a gente tenta produzir os alimentos, é quanto mais saudável pra nossos filhos, pra gente. Cheguei junto com o acampamento aqui no Elivive há 13 anos atrás, né, iniciamos aqui o acampamento, chegamos aqui, era só pasto, né, tinha muito pasto, muito gado, ficamos 5 anos acampado e daí veio o sorteio dos lotes, graças ao presidente Lula, que teve esse olhar carinhoso pra nós, deu como resposta uma canetada, né, e disse, produzam. Então, assim, é o ser humano que tá no centro do projeto da Reforma Agrária Popular. Quem tá no assentamento, quem conseguir um lote, ele melhora a sua qualidade de vida, ele vai ter condição de produzir seu próprio alimento, né, alimentar sua família, ter uma condição mais digna de moradia. Milho, né, mandioca, couve, pepino, cebolinha, salsinha. Como teve um sonho de ser acampado e pegar o seu lote, a gente tem um sonho também de ver aquele que tá esperando pegar também, né. Por isso que hoje estamos lutando, hein, fazendo a força de trazer o Lula aqui no assentamento, né, pra ver se ele é o nosso novo presidente do país, né, pra desenvolver o que nós temos da Reforma Agrária, né. Música Eu queria um povo de Pernambuco, daí eu te verá O mundo de legais foi, passou de valor, o Brasil a soledad Vem Lula, fora do povo! Eu quero dizer aos companheiros do Sem Terra Que a minha gratidão, sabe? Porque a nossa relação é antiga Para quem não estava nascido aí em 84 É importante vocês saberem que eu estava no congresso de fundação do Movimento Sem Terra em Cascavel em 1984 Então a minha solidariedade ao Sem Terra é uma coisa que está na carne, que está no sangue É quase que uma profissão de fé Bom, agroecologia é muita coisa, mas eu acho que ela é a resposta para o futuro Para um futuro que a gente quer com uma alimentação mais saudável, mais harmônica Mas saudável, quando eu digo saudável, não é só para o nosso corpo, né? Corpo, mente e espírito Mas para o planeta também, né? Se a gente for olhar aqui para o Elivivir, mesmo não tendo acesso a crédito, não tendo as infraestruturas básicas A gente já produz muito alimento, né? Então a gente consegue produzir para a gente Partilhar com quem está passando necessidade Gerar renda, né? A gente produz para merenda escolar Então, assim, quem está nas escolas também tem uma alimentação melhor Fomos adaptando No nosso ideário da reforma agrária E passamos a chamar de reforma agrária popular Porque antes muita gente achava que a reforma agrária era do sem terra E nós descobrimos na luta Que a luta pela reforma agrária não é só do sem terra Que a luta pela reforma agrária só será vitoriosa se for de todo o povo De todo o povo organizado que está aqui na palco No sindicato, no partido, na Câmara de Vereadores, no parlamento, nos governos É essa união popular que permitirá nós avançar Foi assim que nós fomos construindo o nosso movimento Da qual a experiência no Paraná foi um exemplo para todo o Brasil O verdadeiro objetivo da reforma agrária é produzir alimentos saudáveis para todo o mundo Essa é a nossa missão nessa terra Produzir alimentos que são energias para todo o mundo Mas tem que ser alimento saudável Porque se for alimento com veneno Vai dar doença, vai dar câncer O veneno mata a biodiversidade Segunda coisa que nós aprendemos Para produzir alimento saudável Tem que ter um grande programa de agroecologia O governo tem que assumir plano nacional de agroecologia E apoiar que todo mundo plante da forma de agroecologia Terceiro E vocês também deram exemplo Não é possível levar os alimentos na cidade sem agroindústria Mas a agroindústria não pode ser da Nestlé Não pode ser da Cargill A agroindústria tem que ser de vocês Tem que ser do povo E para isso precisa um programa do BNDES Aqueles queijos que você viu lá É um projeto do BNDES Nós tínhamos confiança na sua inocência, Lula Plena A gente acreditava que a verdade seria mentira E a justiça seria feita Então nesse espaço nós temos certeza disso O que a gente foi percebendo no dia a dia da vigília Todas as pessoas que vinham a estudar Estavam na frente De seu jeito Demonstravam amor, carinho, solidariedade, identidade contigo Sofria contigo E também queriam a tua liberdade E ao mesmo tempo que também tu dialogava com nós Através dos bilhetes, da carta, das entrevistas Do pedido de música, das visitas A gente falou que aqui é o mesmo projeto E o mais grave ainda O Lula está preso lá Por causa da nossa causa aqui Então nós falamos A vigília e o Lula A causa é a mesma Então as nossas energias aqui de fora Era para alimentar a tua energia lá dentro E no horizonte o que nós imaginamos Presidente, o que é o futuro agora? O futuro é a certeza Que essa energia A vigília A tua energia de 74 anos de resistência A energia da chuva de hoje A energia dessa terra molhada Vai florescer nesse país o maior jardim De soluções, de possibilidades E novamente Lula presidente Nesse próximo fim de história Vocês não tem noção O quanto vocês lavavam a minha alma Todo dia de manhã Quando eu escutava Bom dia presidente Lula Todo dia duas horas Quando eu escutava Boa tarde presidente Lula E todo dia sete horas da noite Oito horas quando vocês gritavam Boa noite presidente Lula Vocês militantes do Paraná Que fizeram a vigília E outros estados também se envolveram Fizeram uma batalha Que derrotou a burguesia brasileira E abriu a porta para nós fazer a campanha Mas agora A mesma coisa que nós fizemos na vigília Temos que fazer para elegê-lo Que são os comitês populares Que a Gleice já falou Comitê popular Vocês tem que voltar para assentamento Para o acampamento Para o município Juntar cinco, dez, quinze pessoas Militantes E formem um núcleo Formem um comitê E o que esse comitê vai fazer? Claro Propaganda Da necessidade da mudança Com Lula presidente Mas vai ter que debater também com o povo Quais são as mudanças de emergência Que nós precisamos Porque o povo sabe O povo sabe o que é Só que ele não tem oportunidade de dizer O comitê popular É para pesquisar no meio do povo Mas a fome É uma das coisas mais bárbaras Que a humanidade deixou acontecer com ela E a fome é mais grave Porque a gente tem capacidade De produzir alimento Para todos os seres humanos E mesmo assim Ainda tem novecentos milhões de seres humanos Que vão dormir todo dia Sem comer E a gente não pode se acostumar Com a fome Eu sei o que é Ficar sentado numa mesa Sem ter um bocado de feijão Ou arroz para comer Eu sei o que é Levantar de manhã E não ter café para tomar Eu sei o que é Porque não tem nem manteiga Para passar no pão Nós viemos para cá Para produzir essas mametas Para todo mundo que está aqui Participando desse evento A gente veio ser solidário Com quem pratica a solidariedade Todos os alimentos daqui São produções agroecológicas A união dos trabalhadores do campo E da cidade Eu, por exemplo Sou uma trabalhadora da cidade Venho como voluntária Na Secretaria de Alimentos da Terra Venho somar nessa ação coletiva A gente sabe qual é A necessidade de uma pessoa Na cidade E daí estamos colhendo abacate Para fazer doação Para as famílias necessitadas Da região de Londrina E nós aqui Hoje, graças a Deus Está sobrando alimento para nós Então hoje a gente está aqui Arrecademos esses alimentos Aqui lá no Alivive Com as camponesas E as famílias assentadas Aqui do assentamento Cada um tem seu cantinho Consegue produzir uma horta Consegue produzir uma verdura E assim, melhora a situação da vida No campo Ou na cidade também A gente precisa de terra Para produzir Isso aqui é vida É reforma agrária Música Um país soberano cuida do seu povo, um país soberano cuida da educação, um país soberano cuida da saúde. Será um programa de governo construído pela sociedade brasileira para aprender a metacidade da sociedade brasileira. E por isso eu tenho certeza que no dia 2 de outubro o povo vai dar o próprio fascínio e a gente vai reestabelecer a democracia e o prazer da vida nesse país. A gente vai voltar a falar de amor, a gente vai voltar a falar de totalidade, a gente vai voltar a falar de fraternidade, a gente vai fazer distribuição de livros. E vamos acabar com essa velha de água que não leva a sua vida nesse país. E nós estamos assim agradecidos. Gente, vamos procurar assim este ano mudar a nossa história. Porque a nossa história está nas nossas mãos. Vamos saber colocar, vamos saber quem nós vamos colocar lá. Então vamos procurar nossos amigos, nossa família, nossos parentes, para que venha colocar o livro lá, para que venha melhorar não só para nós, mas para todos. Vamos procurar nossos amigos, nossa família, nossos parentes, para que venha melhorar não só para nós, mas para todos. Olha, 2022 gente! Logo para o alimento, logo para o terra! É um desafio, vai muito pouco, mas junto com vocês, meu amigo, meu amigo. Começando! Vamos! Vamos! Eu escrevi, obrigado Lula por ter salvado o Brasil. Eu escrevi, obrigado Lula por ter salvado o Brasil.